Caribbean lupe você está sem skin Ando na moral o que cê merve é cê não é o tiro par que não é o moral mano Pô calma tenho que falar uma coisa para vocês mano O que? Da a cê tu gosta de chorar Ha 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 Tu vai ser parada Tu dá uma grita tucando na FK velho Eu tava dançando Chorras, cachorras Grava isso, na moral, na moral Na moral, com esse vídeo Após o lugar Pá gente Pá gente Mano Puta de trolo muito parça Para de falar, eu tô falando muito parça Véi O loop ri mesmo O que? Apesar do Luke, mano Faz a paisada do Capitão Chef lá, velho É o Guilherme Chef Faz, faz, vai Não acredito Tu tens três pernas Não é possível Mano, eu tô com uma bazuca, não sei porquê Nossa, você te assustou Tu és muito bravo Mas tá tudo bem com vocês? Vocês não tão machucados, alguma coisa assim? Olha o que eu tenho Caraca Beleza Que isso, cara Você tá zoando Você tá como? Sai da minha moto, tio Tá loucão, mano? Beleza Beleza Chega na gata Chega na gata e fala assim É E aí, minha Você tem zap? Ela vai te dar um fora Ela vai falar assim É, não tem o zap, entendeu? Ah, então não dá pra pedir... Entendeu? Do zap, não dá pra pedir truco Nossa, a gata Nossa, que lixo Que lixo Meu Deus, sai, Kiko, gai da calma Pelo amor deus Bibi, Bibi Que? Será que já acabou as férias? Não sei, mano Eu acho que tá no começo, né? Ah, tá bom ainda Porque então dá tempo, né? Porque eu achei que já não ia dar mais tempo Do que, velho? Hã? Poxa Poxa, Krushy Por que não me nota Que coisa que eu diria Que você tem esse bola? Poxa, Krushy Mano Alguém tira o loop da série Hã? Hã? Esse moleque da pau, velho Não dá, velho Hã? Como que é? Hã? 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 Escarada miami Olha, delegente Que ele começa assim, ó Não tá vendo o como Meu deus Ele quebra Arena Que ele Cai na ponte Tá calando Tá calando Fala assim, ó Ele tá fora dele e se afasta Não tá vendo o como, meu deus Merda Não tá vendo o como, velho Mano, não é assim, parça Para, velho Tô ato mesmo Desesperada As minhas amigas Se achar feio e sem graça Vou emprestar meus olhos pra todas elas O jeito que sorri Tô louca louca por você Eu tô ficando louca de verdade, é sério É sério, é sério, é sério É sério, eu tô ficando louca Lupe, eu tô ficando louca de verdade, Lupe Poxa, crush Por que não me nota Como eu queria que você me desse bola Poxa, eu tô colatando Suas fotos no Instagram Todas tô salvando E aí, gostou do vídeo? Não saiba aqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau!